E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos. Então bora lá assistir o vídeo. Eu não sei batalha, mas você vai ficar só ali, velho, toda vez que o tempo faz o rei. Eu sei que isso não é o palestrário, eu sei, eu sou tipo Sheik, eu faço gol aqui no péssimo. Sua rima é o décimo, é, mas é os dois que sopram, porque eu gosto de caixa no acréscimo. Então se sinta desafiado, porque esse aqui é o fim do jogo, é os 45, é o chumbo trocado. Se eu podia ter desafiado o Alevisky, poderia desafiar a devilzinha. Mas eu vou te mostrar que cê fez a pior escolha da sua vida e eu que vou sair com essa folhinha. Então fica suave, meu aliado. Você voltou, mas pelo visto eu percebi que cê tá afiado. Então fica tranquilo, vai sair com a nossa antiga. Pra bater a nós vai dar um espetáculo. Cê vai ver que você não me intimida, eu sou o seu maior fã, mas também sou o seu maior obstáculo. Mas acabou de falar que é o maior fã. Então, depois que eu bater é o dedico lá no Instagram. Você diz que vai sair com a folhinha, só que cê pega a rima que eu faço. Emívoro sai com folhinha. Emívoro sai com pedaço. Emívoro sai com pedaço. Você vai perceber, continua sendo um pitbull no espaço. Quando eu falo que eu sou seu fã, não é pra você ser um cuzão. Não valorizo foto no Instagram, valorizo uma ideia e um aperto de mão. Um aperto de mão. É, agora eu ouvi te dizer. Que é apertar a mão do JP, porque batalha tá pegado pra você. Não é não, eu sei. Mas ele entendeu, sabe por que eu faço a metade? Não é cumprimento. É cumprimento, pois o meu pitbull tem longevidade. É o JP. Contra o Nel por muito tempo, nós foi o número um. O batalho entre nós sempre é apertado. Afinal, se não fosse, nós era comum. Então eu já vim preparado. Eu vim com a minha armadura. Eu vim com a espada, que é o microfone. Pra matar esse homem, é barrado a estrutura. Eu entendi tudo o que você disse, mas sabe que essa é a minha vez. Bem afinado ou desafinado, eu sou afiado pela escassez. Tudo que me faltava, mas não fico mais na quebrada. E eu sou o mês. Se eu era o um, tem areia no torment. Pelo visto, hoje é o número três. Eu falei sobre nós, que eu pretender. Eu falei sobre o tempo, eu ser o melhor do RJ, o melhor de SP. Eu falei que você também podia até trazer o nacional. Só que você parou no meio do caminho. Então nós passou, te atropelou, deu um pau. Eu vi que você diminuiu no seu vocabulário. Eu tava citando a sua caminhada. Você veio a citar dos meus adversários. Você falou sobre o Alê. Depois você falou sobre o Torrente. Eu não citei nenhum dos seus rival. Essa é a maior prova que eu já entrei na sua mente. Então fica suave, a batalha é um contra um. E se você não tiver aguentando, meu mano, pega a câmera e dá zoom. Já que você tinha falado sobre a live. Eu sou Jackson 5. Você falou sobre o Instagram. Tá pronto pro like, eu tô pronto pro fight. Você tá pronto pro fight, mas hoje você não tá pronto pro fight. Eu sei que pra mim ser é cutão, então. Agora não, mano, good boy. Porque eu vi tudo que você falou, mas sabe por que sua rima de não sobressai. É, o JP faz a rima muito foda que incomoda. Então respeito, pai, a rima sai. Ela volta como um escolta, como uma revolta na minha mente. Sei que vou tentar na minha frente. Eu falei do seu adversário. Mano, eu falei do oponente. Eu falei que vou ter decolente. Tá ligado, mano? Eu falei sim, eu faço assim. Porque se você falasse sobre o seu rival, eu passaria um rote de treino só ao salário de mim. Não entendi, você é o arrombado. Tinha falado que eu não era o seu rival e citou os manos do meu estado. Não entendi, por isso abalei sua confiança. Hoje eu vou arrancar sua cabeça, não vai se escorar só do DJ do França. Eu rimo a capela, já tremo uma cota, então isso me importa. Foda-se se o beat volta. Foda-se se o beat corta. Eu não falei sobre a rivalidade, você entende errado, amigo. Eu falei sobre sua validade, porque você é fácil de ser vencido. Mas eu penso ao contrário, aliado. Isso aqui é uma batalha, entramos no supermercado. Onde a gente sempre é seguido por aquele segurança arrombado. Nosso flow não é mercadoria, eu tô estragado e tu avariado. Eu tô avaliado, eu não entendo porque eu me te amo. Mas você tá ligado, não é mano que eu trago a remoto. É por isso que eu sou pistoleiro. É por isso que eu sou verdadeiro. Pedirão a ajuda do do França. É o feitiço contra o feiticeiro. Mas o beat ajudou, você que foi um cuzão. Ele bateu no exato momento que eu terminei a rima e pus em tonação. Isso não foi um simples sentimento. Não foi momento, não foi emoção. É que o beat já me conhecia, ele acompanhou a batida do coração. O beat já me conhecia, ele se declarou. O beat já me conhecia, ele se declarou. Acompanhou tanto a batida do seu coração que por um segundo parou. Tá entendendo, né fi? Sabe que eu faço assim? Eu sou o Chaves lá no hospital. Porque você perderá sua pipipipi. O beat já me conhecia, ele se comprometeu. Perdeu porque agora, mano, você sabe que a mamãe ela desceu. É por isso que eu não falo só sobre meu freestyle e o seu. Você disse que a gente era os melhores, melhores estudantes do coliseu. Onde a guiada me canta, eu vim buscar o prêmio de MVB que era meu. Você quer o prêmio de MVB, aquele que você não buscou? Se um dia o meu coração parar, o rap é meu desfibrilador. Então agora respeita o moço, batente alto, bica de grosso. Você quer o prêmio de MVB, vai ter que arrancar essa porra do meu pescoço. Viva o Pai, Viva o Pai, Viva o Pai, Viva o Pai. Viva o Pai, Viva o Pai. Não tem rekit, não empolga o beat. Está ligado que o jogo é pesado, ele não tem limite. Estou no prato, se ouviu aliado, mas não tem rekit. Sabe que esse é o seguinte, caralho. Eu vim na busca de só um colar e aqui, homem ganhando a cabeça de Blink. Ganhou na cabeça, você é muito prepotente. Eu não vou levar sua cabeça, afinal você não foi tão inteligente. Você também carregou o meu trio, nós dois foi em pau a pau. A diferença é que eu carreguei o meu e você pipocou na final. Não, não, sabe por quê? Mas não eu sou verdadeiro, como eu pipoquei na final? Se eu dei o pau foi do seu parceiro. Não, 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 não. Não aplaude, como que eu não fui MVP único na noite que não perdeu um round. Não, 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 não. Eu acho engraçado o JP do início ao fim. Fala que deu um pau no parceiro, mas hoje tá tomando o pau pra mim. Então agora, você tá ligado que pra você tá faltando respeito. Eu também não perdi nenhum round na noite. Então nós dois, eu mesmo feito. Não, 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 não. Mas sabe por que, mano, que aqui eu explando? Eu não perdi um round, a nossa diferença é que eu competi todos. Sabe por que tá fudido? Sabe por que tá perdido? O único MC na história que foi para dois final seguidos. Mas final seguido você tenta. Mentira, porque pra duas também foi o 90. Hoje você se orienta, não cumpre seu papel. O cordão no meu pescoço e no meu dedo, dois anel. Você falou que tem respira, tá em último lugar. Vou provar pra geral que você é comum. Porque vence a foca, quando chega na linha de chegada, chegou nem lugar nenhum. Vou falar como que é, se você quer rimar e não dar pé, eu espero que você vence. Vem cá, já tá correndo respirar. A leve se cansa, tá que a luga vence. Só que o Cante tá sempre respirando, por isso não mandam que rima. Eu já vou mandando, você tá ligado, eu tô continuando na improvisação. Eu tô sempre respirando, o Cante tem um trem com mão. Presta atenção, que eu chego elaborando, meu mano, eu já leio um salmo. Eu tenho trem com mão, eu tô sempre em pau. Demorou, você tem três pulmão, eu tenho três coração e tenho dois olhos porque eu te vi. Se você tiver de três pulmão e um cerebelo, conseguiria amassar um MC. É isso que eu vou fazer, nunca ligar do meu parceiro. Quando você rima, você mente. Fica de outra base, não. Você tem dois pulmão e aceleração e não tem nenhuma mente. Claro que eu tenho, não entendi. Pode ser certeza, meu mano, que se regressa. Se entre os coração, eu vou com café. Mas nem tomando café, você se expressa. Ei, a gente tem dois pulmão e eu faço. Você tá ligado, mano, que eu não vou deixar. Agora nesse solo, meu mano, eu vou te enterrar. Se for ter na sua casa, não me eu tomo uma xícara de chá. Eu não vou ter passado, não. Tá ligado, meu rima aqui no instrumental. E não vai ter como, que eu vou te batendo em você. Sabendo que o cara não tá maçando seu carnal. Até porque rima no bolso e rima mal. Com certeza você tem casa no instrumental. Tá pequena a morte com uma coisa, meu. Hoje eu expresso pra meia noite. É por meu funeral. É por meu funeral. É por isso que eu faço o meu funeral. É por isso que eu faço o meu funeral. É por isso que eu faço o meu funeral. É por isso que eu faço o meu funeral. Cê tá ligado, o que eu faço esse rap bem bolado. E perto da meia noite, eu tô amizando. Então no meu enterro, onde vai ter um show lotado. Se eu não vai ter um show lotado, lotadão. Se vai ter um canto deitado, amassado. E o prato em cima do caixão. É o que eu faço o meu irmão. Volta de reg então. E você é o amedro, vão. Vou testar o meu ser, irmão. Pela boca, gordão. Porque essa guia você mandou no F, é ditaderno. Se você subir aqui, manda o meu caixão. Aí sim, eu morro rapidinho pro inferno. Vai te amassando, tô improvisando. Fala nada bolado, isso eu penso. Da na real, tu tá aí pro mundo. Não é mais prato, garoto Enzo. Você é a tenha na minha garganta. Só que você sabe que na batida, mano, não tem volume. Não esquece que a placa que você atira, ela tem fagume. Só que é diferente, mano. Tudo que eu faço no instrumental, eu já fui ciúma é de ciclo. Eu já sou um MC excepcional. Isso é pra você, que é rir de São Toma. A faca tem dois fome. Cante e irmão, minha mãe tem duas goma. É pra você me entender. Na verdade, eu me morro de pão. Com a sua faca e não tem o pescoço, depois faço manchega no pão. A minha mãe ainda não tem duas goma. Só que você sabe que isso se tua. Antes eu dar uma manção pra ela, eu aprendi que minha casa é a rua. É bem diferente, rito. Por isso que eu digo na função. A sua faca e não sai com a sua mãe. Cante e diz, eu fiz no papelão. Fim no papelão. Serve bem que eu consigo. Claro que a casa é a rua. Então vai ali no canto, você tá de castigo. Você fazia com ela, aqui você deu vela. Claro que a casa é a rua, eu sempre respeito em ela. Eu sou a super maninane, esse daqui que é o abrigo. Esse cara na minha frente, quer me forçar de castigo. Só que no final de tudo, esse daqui é o andarilho. Ei, Apolo, desculpa, hoje você não tem pai. Pobra pro filho. Pode falar, você nem casa. Apolo, se seu pai morrer, você leva a folhinha pra casa. Oh, 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 oh. Ei, oh, 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 oh. Leva a folhinha pra casa. Tanto é rápido, começa ao fim. De todos os filhos que eu tenho, você é a última. Primeiro eu tô vindo. Não, eu não sou sua filha. Sério mesmo, você sabe que essa é a filha. Eu teria muita vergonha de dizer, mano, que eu tô na sua família. Leva a folhinha pra casa, mas você sabe que é menino. Seu filho perdeu no pai, é o mesmo destino. Aí que eu tinha errado no Enzi. Mas a tanto lugar eu não vou, você sabe que eu faço a grima que você nunca fez. Ei, presta atenção, que eu faço improvisação. Não tem orgulho, Deus do seu pai. Por que você é quem se torna então o maior campeão? Não, não tem orgulho, Deus do seu pai, Deus do seu pai, Deus do seu pai, Deus do seu pai.